Quantas vezes você consegue dobrar uma folha de papel? Você sabia que a maioria das pessoas consegue dobrar só até seis vezes? Porque depois de seis dobras é quase impossível dobrar mais vezes. E você sabia que se você pudesse dobrar um papel quarenta e duas vezes a pilha de papel seria tão grossa que daria para chegar à lua? O truque para dobrar o papel é sempre dobrar ao meio quantas vezes você conseguir. Vamos ver quantas dobras eu consigo fazer. Primeira dobra. Segunda dobra. Terceira dobra. Dobra quatro. Quinta dobra. Aqui já está bem difícil. Sexta dobra. Cheguei na sexta dobra e é impossível dobrar mais que isso. Então, como a maioria das pessoas eu só consigo dobrar seis vezes. Será que você consegue dobrar oito vezes? Tente na sua casa e me conta aqui nos comentários.